Torre ao vivo conosco para atualizações do lado rubro-negro do Rio de Janeiro. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Mari? Um beijo para você aí, abraço a todos que estão no estúdio. É, o Flamengo que segue nessa preparação aí, agora aproveitando esse tempo que tem nessa parada para a data FIFA, né, tão sonhada pelo Sampaoli, esses dias aí, dias intensos, ontem treinamento integral, hoje também integral, integral manhã e tarde, aí no fim de semana treinamentos pela manhã, ele não está dando descanso para ninguém no Ninho do Urubu, a preparação segue muito forte. Em relação ao Marinho, a informação que vem lá da imprensa mesmo de Fortaleza, de que há o interesse do Fortaleza em fazer um contrato com o Marinho de dois anos. O Flamengo não vai se opor, se houver um acerto, em liberar o Marinho, porque acredita que a situação já está bem desgastada mesmo, por conta de tudo que aconteceu, houve essa reintegração, mas... Fala galera, fala nação Rubro Negra, pessoal, a gente está acompanhando aqui essa informação de agora, da ESPN, só que a gente tem uma atualização também sobre o Marinho, saída, uma notícia trazida na verdade pelo GE, também confirmada lá pelo Fortaleza News, que é o portal que cobra o dia a dia do Fortaleza, Marinho está fechado com Fortaleza. Vou só deixar ele terminar e dar as informações de hoje, de agora, do Flamengo, e aí eu vou falar com vocês aqui, dar aí um resumo geral de como estão as tratativas nessas negociações. Questão judicial, então ele voltou a treinar com seus companheiros nessa semana, estava afastado ali, treinando de forma alternada, colocando até todo dia nas suas redes sociais, provando que estava lá, enfim, treinando e tudo mais, uma situação mais delicada. O São Paulo já deixou claro que não iria contar novamente com o jogador, então é uma situação mais para encaminhar a saída mesmo. E aí segue também aquele compasso de espera por Allan e também pelo De La Cruz. O Flamengo tinha a expectativa de nessa semana ter sacramentado a situação do Allan, mas houve aquele terremoto no Atlético Mineiro ali, então o Flamengo acredita que está encaminhado, vai chegar lá, mas é preciso de mais gelo no sangue, mais paciência para conseguir essas contratações. Rossi e também Luiz Araújo, mais lá para frente, pré-contratos já estão acertados. A partir de 1º de julho são jogadores do Flamengo e a partir do dia 3, quando abre a janela, aí podem ser regularizados, serão reforços efetivamente do São Paulo. Mari? É, ontem o Allan inclusive fez um post nas redes sociais, né, correndo de volta aos gramados e postou, tá quase com aquela mãozinha. A gente não sabe se é um tá quase para fechar com o Flamengo ou se tá quase para ele voltar aos gramados depois da lesão com a camisa do Atlético. Agradeço o Pedro pelas informações e a gente segue girando os nossos... Galera, seguinte, vamos lá, vamos à atualização aí, as informações. Primeiro, já pedi a você para deixar seu like aí, se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live aqui no canal, valeu? Vamos lá. Por parte, eu queria aqui já falar rapidamente sobre o Everton Ribeiro, porque muitos torcedores do Flamengo estão de certa forma preocupados porque o Flamengo até agora não abriu nenhuma negociação, nenhuma renovação de contrato do Everton Ribeiro, que inclusive a gente tem a notícia de hoje que o Diogo Dantas trouxe dizendo que o Internacional de Porto Alegre tentou uma... fez uma sondagem, uma procura aí na situação do Everton Ribeiro para tentar sua contratação, só que a negociação não evoluiu, o Everton Ribeiro não quis ouvir a proposta, tá? E a atualização sobre ele é o seguinte, o Flamengo pensa sim em renovar seu contrato pelo menos por mais um ano de temporada, tá? por mais um ano de contrato, situação do Everton Ribeiro. Vamos falar agora do zagueiro Rodrigo Caio, que a gente já falou nele ontem aqui no canal, só que a gente tem uma atualização, né? Vocês lembram aí, já devem ter acompanhado em vários sites de notícias, portais, YouTube, enfim, que o Rodrigo Caio não deve renovar com o Flamengo, o Flamengo já decidiu essa decisão, já está tomada internamente no Flamengo, que não irá renovar com o Rodrigo Caio, que tem apenas 29 anos, mas que sofre muito com lesões, tá, Rodrigo Caio. Portanto, o Cruzeiro abriu negociações para tentar a contratação do zagueiro de 29 anos, que pertence ao Flamengo, Rodrigo Caio, que tem contrato vencer no final desse ano, e o Flamengo não pretende renovar. O Flamengo, por sua vez, não vai dificultar qualquer negociação para a saída do Rodrigo Caio, e aí é uma boa relação. Tendo um jogador que prestou serviços ao Flamengo, jogou bem, né, quando foi exigido, sofreu muito com lesões, mas o Flamengo fazendo o seu papel aí de não dificultar. Se o Cruzeiro encaminhar realmente, fazer uma proposta, e for boa para o jogador, o jogador aceitar, o Flamengo vai liberar ele facilmente. Vamos lá. Falar do Marinho. O Marinho é o seguinte, vocês viram aí no início da reportagem da ESPN, falando desse acordo aí, é o seguinte, a informação veio, primeiramente, lá do Fortaleza News, que cobre o dia a dia, o portal lá que cobre o dia a dia do Fortaleza, e confirmada agora há pouco, na hora que eu estava entrando no ar aqui com vocês, confirmada pelo GE. Fortaleza e Marinho já tem um acordo, está fechado, segundo o portal Fortaleza News, Marinho está fechado com o Fortaleza e, preste atenção, e o anúncio deve acontecer já nas próximas horas. Valores. O Fortaleza ofereceu ao jogador um contrato de dois anos, um salário de 700 mil, mais luvas, algumas metas ali que ele possa conseguir bater, cumprir ali durante o seu contrato, podendo aumentar, ou seja, ele pode ganhar até um pouquinho mais do que ele estava ganhando no Flamengo. Então, a notícia de agora é que o Marinho está fechado, realmente chegou um acordo aí com o Fortaleza, o anúncio deve acontecer nas próximas horas. Agora, quero falar com vocês sobre a situação do De La Cruz e também do Alain, que vocês viram aí também no início da reportagem, eles falando sobre essa situação, que está esse imbróglio, uma notícia vindo da Argentina, que o River Plate vai liberar sim o jogador, só está esperando para ver a definição do grupo da Libertadores, como eu já venho falando isso aqui no canal, isso já está ficando até chato. Portanto, a notícia de lá é que o River Plate vai renovar sim, só que o River Plate está tentando, tentando fazer com que o Flamengo aumente um pouquinho a oferta, ou seja, eles estão vendo que o Flamengo tem dinheiro, pode pagar, está muito interessado na contratação do jogador, portanto, eles querem usar isso, valorizar seu produto, entendeu? O Flamengo fez uma oferta e eles querem que o Flamengo melhore um pouquinho, mais que o time que o River Plate já chegou à conclusão que vai ter que liberar o jogador realmente, porque o jogador quer respirar novos ares, quer jogar no Flamengo, os seus empresários, os seus representantes, têm a cláusula lá no contrato, que se chegar uma boa proposta, o clube River Plate teria que liberar ele, então, o River Plate, notícia vindo agora da Argentina, que o River Plate irá liberar sim o jogador, mas está tentando fazer com que o Flamengo libere um pouquinho mais de carvão, um pouquinho mais de cascalho. E sobre o Alan, o Alan do Atlético Mineiro, ele fez aquela postagem, aquela publicação ontem lá nas redes sociais dele, e está quase, só que esse quase depende do Atlético Mineiro, porque o Flamengo fez sua parte, fez a oferta, fez a proposta, o jogador aceitou, o jogador quer se transferir, mas o Atlético, enquanto não resolver essa situação do treinador, provavelmente não irá prosseguir com as negociações com o Flamengo. Por quê? Porque eu já falei aqui para vocês aqui no canal, o Atlético está vivendo uma crise, e entende que, enquanto não resolver a situação do treinador, se vender, se concluir a negociação com o Flamengo pelo Alan, a crise lá vai aumentar, porque a torcida vai fazer pressão. Só que aí a gente tem que avaliar por um outro lado também, a nosso favor. Não adianta ficar desesperado, se o De La Cruz, o Alan, ou qualquer outro jogador, fechar hoje, amanhã, domingo, segunda, terça, não vai fazer muita diferença, porque a janela de transferência só se abre dia 3 de julho, do mês que vem. Ou seja, qualquer jogador que fechar com o Flamengo, só pode assinar contrato a partir do dia 1º de julho, e só pode ser apresentado oficialmente como jogador, a partir da janela do dia 3 de julho. É isso. Galera, não esqueça de deixar seu like, não saia da live sem antes de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, aguardo vocês mais tarde aqui na live. Valeu, tamo junto, grande abraço a todos, agora eu fui, saudações rubro-negras, salve o Flamengo sempre. Tamo junto, noção.